Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom tropa, como vocês viram no vídeo de ontem né galera, eu acabei aumentando a base aqui tropa porque eu acabei perdendo o desafio né tropa. Mas alfa como assim você perdeu o desafio ó até veio um cara que entrou aqui dentro tropa, só que eu coloquei a bomba óleo aqui e matei ele aqui dentro. É, o que aconteceu galera? Eu fui raidar as bases ontem né tropa, no vídeo de ontem como vocês viram e eu coloquei o gabinete na base né galera, eu acabei esquecendo que eu tinha colocado o gabinete na base né tropa. Então automaticamente eu perdi o desafio né galera, porque eu consegui uma base né tropa. Se eu coloquei o gabinete na base do cara, mesmo que é uma base de raid, a base, a partir da hora que eu coloquei o gabinete na base a base se tornou minha né galera, então eu perdi o desafio tá bom? Então eu não consegui vencer o desafio de sobreviver 24 horas no servidor sem base né. Eu fiquei aí em torno de 9 horas no servidor sem base tá tropa. Então se eu não me engano foi bem certinho galera, 9 horas e 40 minutos né, que eu consegui ficar no servidor sem nenhuma base. Somente com o loot ali no aberto como vocês viram nos primeiros vídeos né tropa. Montando no repórter aqui galera, eu gosto de começar a aumentar a base né tropa. Começar a fazer a base aqui mesmo né, a base verdadeira, a base principal. Que é a base que eu sempre uso tá galera, que é a base bunker tá. Que é a base de 3 tetos na fundação e depois 2 paredes bugadas uma dentro da outra e depois mais 4 tetos pra cima tá bom? Então ela vai ficar sempre 5 paredes e 5 tetos tá tropa. Independente se o cara vem raidar por baixo, é pelo lateral né galera, ou então por cima né. De qualquer forma vai gastar a mesma quantidade de loot, beleza? Lembrando vocês também galera, amanhã na parte da noite aí tá tropa. 8 horas da noite vai ter live novamente lá no canal de lives tá. Pra quem não sabe o canal de lives é Play Alpha Live o nome do canal tá bom? Então 8 horas da noite eu espero todos vocês lá, Platinovski. Bom galera, já estamos chegando também a marca de 50k né galera. Graças a Deus né bem, alcançamos a nossa meta aí né galera. Falta muito pouco e pra você que não é inscrito no canal também, já se inscreve e deixa o seu like bem. Estamos pra bater a meta de 50k de inscrito né tropa. Batemos a marca de 48k, como vocês já sabem. É semana passada e quero agradecer muito ao carinho de cada um de vocês aí galera. Pelo comentário que vocês deixam no vídeo, pelo like que vocês deixam no vídeo. Obrigado pelo carinho de vocês galera, de cada um de vocês bem. Eu tô um pouquinho meio rouco né galera, que esse final de semana agora eu acabei pegando uma... Com a gripe desgramada né, difícil de ficar de cama né galera, infelizmente. Mas fazer o que né bem? Bom galera, eu cortei o vídeo fazendo, é... Construindo a base lá tropa, mas tem um vídeo aí, é... Construindo passo a passo daquela base, tá o tutorial pra você que quer usar aquele modelo de base também. Ah, e lembra... Oxi, o cara tá online aqui galera, ó. Deixa a porta pra ele não me ver isso aí. Quer que me ver? Olha lá ele saindo, ó. Nem me viu. Saiu correndo pra fora, aliás que eu tô lá fora da base, ó. Coitado, se eu soubesse eu tinha ficado ali, tinha entrado pela porta e nem ia me ver tropa. Caramba, bolas. Dá pra ter dado o rádio interno nele. Rádio interno é... Going Deep né. É, tem muita gente que fica perguntando, ah, qual que é a senha dos seus blueprint, galera. A senha do meu blueprint, é só você colocar 0, 0, 0, 0. Enquanto tiver 10 quadradinhos, coloca 10 zeros. Se tiver 1 milhão de quadradinhos, coloca 1 milhão de zero, tá. A senha é tudo zero. E o meu ID, galera, você não precisa colocar o ID, você pode colocar o nick do personagem, tá. Aqui é a alfa, tudo maiúsculo. Aí o X minúsculo e o YT maiúsculo de novo, tá bom. Só você colocar assim, colocar lá pra procurar, já vai aparecer. Ih, já esparticou a barra aí, ó. Diretinho no loot já, tropa. Pronto, era uma vez a base do Platinum. Platinum! A base é minha, Platinum. Pronto. Fechar aqui rapidinho, galera, que eu acho que ele vai voltar correndo pra cá. Coitado do Platinum. Ele vai voltar pra cá, mas vai voltar acelerado, tropa. Viu, Deus do céu. Coitado desse Platinum, viu. Eu acho que ele é iniciante, galera. Esse é mais um que vai me xingar, né, filho? Por que você faz isso? Vai raidar os clãs em vez de me raidar. Eu acabei de conseguir minhas coisas, você já veio aqui e pegou tudo. Platinum! Deixa eu tampar aqui, galera. Já upar tudo, eu não sei como é que ele tá. Porque eu tô pensando que é iniciante, galera. Mas a vez não é, né. Pronto. Ah, eu nem sabia que dá pra colocar dois baú aqui em cima, galera. Baú grande, ó. E já me deu uma dica, galera, pra quando eu for fazer base de novo. Essa aí eu não sabia não, tropa. Eu não sabia que dá pra colocar dois baú grande assim, ó. Caraca, galera. As fortes aqui não tem muita coisa não, galera. Eu acho que ele colocou agora as fortes pra queimar também, ó. Não sei o que os baú estejam. Ih, baú tudo vazio também. Ó, os estilos lá, tropa. Ó, 86, ó. Tudo que vai pegar nesse left dá 66, tudo. É, ele matou acho que um boot só e mais nada. Não farmou mais nada. Eita, pratinha preguiçoso, viu? Olha, uma máscara, não tem mais nada aqui. Não, ui, palox daqui, galera. Eu tô sem arma, sem nada. Eu acho que ele tá com um arco de flecha de cara me atirando aqui, ó. Eu tinha marcado essa base aqui já, galera. Só que pra mim, eu falei bem grandona, né. Olha ele ali, ó. Falei, ó. Olha a flecha, ó. Ei, tá índio, véio. Céleira, deixa eu sair voando aqui, galera. Vou quebrar a base de cima pra baixo. Vou dar uma brincada com ele aqui também. Oi, pratinho. Ei, pratinho novos, cadê você, bem? Pratinho. Galera, pra quem quer mandar mensagem também, galera, lá do Instagram da tropa. Tem muita mensagem lá, galera. Esse final de semana eu não consegui responder, né. Porque eu fiquei doente, né, galera. Fiquei mal, como eu falei pra vocês. Em relação a gripe, essas coisas aí. Não sei nem se é gripe, é resfriado. Sei lá o que que é, tropa. Só sei que fiquei sem voz e, enfim. Não fiquei muito bem, né, pratinho novos. Ó, leve ele, ó. Vem aqui, pratinho, vem. Será que me viu? Me viu, me viu. Boa. Atirou a flecha em cima da parede, coitado. Vou tampar aqui também, ó. Pronto. Ah, errou de novo. Vou quebrar de cima e de baixo aqui, coitado. Deve ficar apurado, né, tropa. Imagina o cara vendo a base ali sendo quebrado e não poder fazer nada. Tá ali com a flecha dele, mas não pode fazer nada, coitado. É, parece que ele tá subindo aqui. Tá subindo, tá subindo. Dá pra tirar safado. Aí, ó. Tranca aqui. Ó, ele tá ali em cima já, ó. Aí, fecha aqui também. Fecha aqui e fecha aqui. Pronto. Agora vou derrubar a base aqui. Ele vai cair lá de cima pra baixo. Quer ver? Aqui, ó. Ó. Cadê ele? Cadê? Ó, caiu, caiu. Ó lá, ele lá, ó. Tchau, obrigado, Pratinovski. Muito obrigado pelo loot, Ben. Tamo junto, nós. Coitado Pratinovski. Tá todo coitado Pratinovski, meu Deus do céu. Acelera daqui, Ben. Valeu, Pratinovski. Tamo junto, nós, Ben. E lá vem ele, ó. Ele vai atacar aqui até lá na minha base atrás de mim. Coitado dele, meu Deus do céu. Eu acho que ele acabou de fazer a base dele, Tropa. Bom, galera. Aqui já construí minha base inteira, tá, galera? Lembrando, tá, Tropa? Pra quem quer construir essa base aqui, tem o tutorial de construção passo a passo dessa base aqui no canal, tá bom? Então já é só procurar aí no canal, galera, que você vai achar o vídeo de construção passo a passo da base 3 paredes bunker. Na verdade, não é 3 paredes, galera. São 3 tetos. E aí, depois, são 2 paredes mais 2 tetos pra cima. Bom, galera, eu tô aqui com quase 70 bomba óleo, Tropa, 63, 64, se não me engano. Tô me enganando aí a raidar uma base, Tropa. Bom, era pra tá aqui, né? Ué, galera, raidaram a base. Tinha uma base aqui, ó. Ah, raidaram mesmo, filha da mãe. Caramba, Tropa. Mano, é possível. Será que foi esse cara que raidou? Aí, o cara já aumentou a base já também, galera. Esse aqui é aquele vizinho no começo do servidor, ó. E é ele que tava lá na minha base. Eu tenho que raidar esse cara, galera. Eu falei pra ele, Pratino, muda sua base. Ele é BR, Tropa. Falei pra ele, muda sua base de lugar, Pratino. Essa minha base é aqui perto. E ele não quis mudar. Pegou e aumentou a base. Vamos ver como é. Ih, tá de estilo. Não dá pra raidar agora. Filha da mãezinha. Platina, safado. Caramba, Tropa. Ferrou, viu? E aí, galera. Ah, o luxo vai tá aqui, ó. Mesmo lugar. Ah, Platina de gramado, viu? É, galera. Agora tem que achar dinamite ou C4, né? Dinamite ou com raid aqui de boa, Tropa. É 65 dinamite pra raidar uma parede de steel. Caramba, galera. Agora ferrou. Vamos fazer o quê? Não tem outro jeito, hein, galera. Vamos procurar dinamite agora. Acho que vou fazer uma sala de cartão rapidinho. Fazer uma sala de cartão roxa. Tem aquele cartão roxo que eu peguei dos caras no começo do servidor, né, Tropa? No vídeo de ontem, acho que eu mostrei pra vocês. Ó, tem uma outra parte aqui, ó. E esse tá pertinho da minha. Ih, tá raidado já. Ixi. Nossa, o cara raidou e nem quebrou o... Nem matou o Platinosa aqui, ó. Tome. Tome. Piccolo. Ó o nome do Platinosa. Piccolo. Valeu, Piccolo. Tamo junto, nóis, bem. Bom, Tropa. Então é isso. Vamos fazer a nossa primeira sala de cartão, galera. Vê se a gente acha aí uma dinamite, não. Então, é uma bomba óleo. Uma C4, alguma coisa assim. Bazuca, né, Tropa? Apesar que bazuca tá um pouco mais difícil agora de achar, né, galera. Parece que dinamite e sequar essas coisas já arrumaram de novo, né, na atualização. Pra você conseguir, né, galera. Então na sala roxa você sempre vai conseguir alguma coisa boa. E na caixa de arma também, galera. Agora é obrigatório, né. Sempre vir alguma arma, algum item de arma na caixa de arma, né, galera. E é uma coisa bem estranha mesmo, né, Tropa? Eu lembro que eu falava pra vocês no vídeo. É uma caixa de arma, mas não tem arma, né. É uma caixa invisível de arma. Uma caixa de arma invisível, né. Porque tem a caixa de arma, só que nunca vem arma. Sempre vem cano, mole, procariada, mas nunca vem arma. E essas caixas de arma mais pequenas, né, galera. Aquelas verdinhas. E aí eles arrumaram isso agora, né, Tropa? Agora toda caixa que você quebrar de arma vai ter uma arma dentro. Nem que seja uma A12, uma pistola, alguma coisa vai ter, galera. Desde que seja arma. Então toda caixa de arma que você quebrar vai ter arma agora, tá. Não é mais igual antigamente. Você quebrava uma caixa de arma e vinha um cano, vinha a mola, vinha corpo de L, corpo de carro, mas não vinha arma, né. Tome. Só uma na boca do estômago, coitado, Bucci. Pratinho! É, galera, acho que não vai ter bomba aqui agora não. Tá no primeiro dia ainda, né, Tropa? Certo, olha lá. Eu tava com 138 horas ainda. Então provavelmente agora não vai... Aí, já pegaram a caixa de arma daqui. Ó o bootlist, nossa senhora, ainda me acertou ainda. Tome. Ixi, não morreu não? Tome, agora morreu. Bom, galera, e o vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Tamo junto a nós. Valeu e tchau, obrigado.